Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou mostrar aqui como instalar mais de uma versão do MetaTrader. Pode ser da mesma corretora ou de corretora diferente, serve para o MetaTrader 4, MetaTrader 5 também. A sacada aqui é a gente usar o MetaTrader numa versão que ele chama de Portable, no inglês, que em português seria tipo versão portátil ou portable, se você for ler no inglês. Mas traduzindo para o português seria uma versão portátil. O que é isso e como fazer? Vamos lá. Olha só, eu instalei aqui da Pepperstone, a corretora que eu mais gosto. Fiz a instalação normal e está aqui, Pepperstone MetaTrader 5. Para você ter outra versão rodando, você pode simplesmente dar Ctrl-C e Ctrl-V aqui. Criou ali uma cópia. Aí eu vou renomear ela aqui para demo. Vamos falar o seguinte, eu quero uma versão para rodar a conta demo e uma versão para rodar a conta real da mesma corretora. Vou deixar aqui só de exemplo. Basta fazer isso e copiar o atalho. Então, olha só, eu já estou ali daquelas duas que tinham, você viu aqui, que tinha aqui, um regular e um que eu chamei de Portable aqui. Vou abrir aqui o normal, esse aqui que eu chamei de original. A gente abre aqui, e quando abrir o MetaTrader, o que é interessante entender? Que se você vier aqui, arquivo, Open Data Folder, abrir a pasta de dados, em português, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar onde que fica a pasta de dados, onde que ele salva os robôs, esse tipo de coisa. Olha só, na versão normal, olha aqui onde é que está aqui, usuários, administrador, AppData, Roaming, MetaCode, Terminal. É um caminho meio obscuro aqui dentro do Windows. Agora eu vou fechar esse aqui, está vendo? Esse aqui eu não tinha rodado ainda nessa versão. Agora eu vou fechar, e vou fechar, e vou abrir o outro, o que que eu fiz? Olha só, então esse aqui eu vou mostrar o atalho para ele, vou apertar Alt e Enter, que é a mesma coisa que vir botão direito e propriedades aqui, tá? Olha lá, onde que ele roda? Olha lá, o caminho dele é Program Files, que é arquivo de programas, Papastone MetaTrader 5, Terminal 64, né? Qual que é o caminho aqui? Vamos lá, olha lá, Program Files, Terminal MetaTrader 5, Terminal 64 aqui, está o executável, né? Esse é o caminho. Agora, olha só, no... Sem ser original, o que eu chamei de Portable, tá? Eu vou mostrar aqui o que que eu fiz nele para ele virar Portable. Eu só coloquei aqui, ó, eu fiz a cópia e está lá o caminho, né? Nã-nã-nã, barra Portable, o nome aqui não importa, o nome aqui não importa, esse Portable aqui é só do caminho, do nome que eu dei para a pasta. O que vai fazer a diferença é esse barra Portable aqui, ó, tá? Então você põe o caminho, nã-nã, barra Portable. Aí ele vai abrir no modo Portable, no modo Portátil. O que que quer dizer isso? Olha que interessante, eu vou abrir ele aqui, tá? Ó, abriu, tá? Esse aqui eu já rodei ele, é uma conta demonstrativa que está rodando aí, mas se eu vier aqui em arquivo, Open Data Folder, File, Open Data Folder, né? O arquivo abrir a pasta dos dados. Olha que interessante. A pasta dos dados é a mesma pasta que ele está instalado. Então, em vez de ficar naquela pasta esquisita lá, vamos falar assim, todas as configurações vão estar aqui. Se eu vier aqui, ó, se eu quiser instalar um robô, ou um indicador, alguma coisa assim, um expert, ele vai estar aqui, tá vendo, ó? Olha só, esses aqui, olha as pastas aqui, ó, Free Robots, olha ele lá atrás aqui, Free Robots. My Advisors, tá ali, ó, dentro de My Advisors tem o Dark Algo, que ele está aparecendo ali, tá? E qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem é que dessa forma aqui, por exemplo, se eu quiser levar essa instalação aqui do MetroTrader desse jeitinho aqui, para rodar em outro VPS, ou para fazer um backup de um VPS para outro, eu só preciso de copiar essa pasta aqui, tá? Essa pasta que tem aqui, ó, que vai estar tudo aqui, ele já vai levar todas as configurações, fica facinho de fazer backup. E a gente vai ver que eu consigo abrir várias instâncias, ó, tá aqui rodando uma, vamos lá, vou abrir a outra, vou abrir a que eu chamei ali de original, que não está no modo portátil. Vai abrir, vou ter duas instâncias do MetroTrader rodando aqui. Certo? E o ideal seria você fazer o quê? Sempre antes de começar a usar, já colocar no modo portátil. Porque aí ele já vai salvar todas as suas configurações lá naquela pasta. Certo? Então era basicamente isso. Se eu quiser, eu posso lá, por exemplo, eu vou mostrar, só para finalizar aqui, ó, já está rodando essas duas instâncias, e vou agora, uma naquela lá que eu mostrei, que eu fiz a cópia, que eu mostrei só para ver que funciona. Está vendo? Esse traço demo aqui, eu vou copiar certinho o nome da pasta aqui para não ter chance de ter errado, tá? Botão direito, eu vou aqui, ah, vou ter que copiar de novo lá no endereço. Copy, Paste, tá? Vou dar um F5 aqui para ter certeza. Aqui, porque às vezes dá um Alt Enter, aí eu vou dar aqui, ó, em ver se Portable aqui, né, é, eu estou usando um Ctrl ali, tracinho, demo, né? Ok. Ah, em vez de ser Portable, o nome é demo. Ok. Ele está até falando que eu preciso de atualizar lá o, o, o MetaTrader, eu vou falar depois. Tá? Então eu vou dar um F5 aqui para atualizar, ó, então tem a versão Portable, tem a versão demo, e tem a versão original. Vou abrir agora o demo, que é a terceira instalação que a gente tem. Certo? Olha lá, ó, e nele está com barra Portable. A gente já vê aqui, ó, onde que vão estar, a hora que ele abre, você vê aqui no, no journal dele aqui, ó, aonde que está a pasta, né? Se eu ver aqui, só para a gente confirmar, Open Data Folder, tá? Está me mostrando lá, olha lá, a pasta de dados está ali, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou cancelar, vou fechar, essa, essa aqui, tá? E vou, de novo na demo, só que eu vou atualizar aqui, e vou tirar o barra Portable dele, tá? Vou tirar o barra Portable, vou tirar aqui, aqui tem um start in aqui que eu não mudei, esse aqui não importa muito não, mas vamos colocar aqui, e vou tirar aqui, ó. Ok. E vou abrir agora o demo, aí a gente vai ver onde que vai ficar o Data Folder dele, tá? Ó, olha lá aqui, ó, olha o Data Folder, aí ficou aquela pasta do Windows lá, porque eu não coloquei o, o, o barra, o barra Portable, está vendo? Olha lá, aqui, ó, aí cada instalação do, do MetaTrader, que não está com Portable, vai ter só a paixinha de dados aqui, nesse, nesse caminho, nesse caminho esquisito aqui do Windows. Certo? Então, era basicamente isso, mostrando como rodar várias instâncias, aqui já tem três rodando, e essa dica aí, de você saber como rodar o MetaTrader aí, mais de uma, mais de uma instância dele. Beleza? Um forte abraço, e até o próximo vídeo.